Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial eu quero te ensinar a como fazer para cancelar uma corrida aqui no aplicativo da Uber. Muita gente tem me questionado quanto a isso. João, eu quero chamar a corrida, mas aí na hora de chamar eu me apavorei, não consegui ver o que eu estava fazendo. Eu queria cancelar a corrida. Como é que eu faço para cancelar e não ser, logicamente, debitado esse valor da minha conta? Ou ter que pagar esse valor na próxima corrida? Aqui na Uber existe uma pequena regra que quando você chama o motorista e ele gasta um tempo se deslocando, você tem que fazer uma espécie de ressarcimento, você tem que pagar, basicamente, você tem que pagar esse deslocamento. Então se ele se deslocou, se ele gastou gasolina, você vai pagar. Geralmente o valor é de 5 reais e alguma coisa. Como é que você pode fazer para cancelar e não ser debitado? Como cancelar a corrida, não é? Bora lá. Você vai entrar aqui no aplicativo da Uber. Muito bem, vamos chamar aqui, vamos chamar uma corrida. Vou mostrar para você aqui que eu vou chamar uma corrida e logo na sequência eu vou cancelar. Muito bem, eu vou chamar, estou com o aplicativo aqui aberto e vou clicar em um desses lugares aqui que já está salvo no meu aplicativo, né? De corridas anteriores. Vou clicar aqui no primeiro resultado. Já estava salvo aqui no meu aplicativo. E agora eu vou clicar aqui, olha só, em chamar carro, né? Vou clicar aqui. No meu caso aparece que não há carro disponível, mas não tem problema. Geralmente aparece isso, mas tem carro disponível sim. Vou clicar aqui, é mais erro do aplicativo, não tem problema. Vou clicar aqui em chamar. Nossa, ele perguntou o seguinte aqui, olha. Muito bem, confirme seu local de partida. Vou clicar em confirmar a partida. Concordar e viajar, isso aqui é o procedimento padrão. Muito bem, ele está chamando agora, está confirmando a corrida. Vamos lá. Ele está confirmando aqui a corrida, está chamando alguém. Deixa ele confirmar. Olha só. Está processando. Muito bem. Já debitou, inclusive, aqui da minha conta. Deve ter debitado já da minha conta, que eu uso um cartão de crédito. Um cartão de crédito aqui vinculado ao aplicativo da Uber, que está procurando motorista. Aqui, apareceu aqui para mim o nome do motorista. Vou clicar aqui embaixo, vou clicar em cancelar a corrida. Ele está processando. Clicar em cancelar. E pronto. A minha corrida, ela está sendo agora, nesse momento, cancelado. É isso. Como é que eu vou saber se realmente foi debitado ou não? Foi muito rápido, né? Eu chamei e não quis mais. Fui lá e cancelei. E pronto. Vai cobrar. Na próxima vez, eu pago a minha conta aqui, o aplicativo, com cartão de crédito. Vou clicar aqui em menu. Vou clicar aqui em suas viagens. E vamos ver. Muito bem. Olha só. A última corrida que eu fiz agora, apareceu aqui, cancelada e zero reais. Então, é isso. Caso você vá chamar um motorista, um carro aqui na Uber, você efetivamente existiu da corrida, você pode clicar em cancelar. Se for rápido, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, algum questionamento sobre essa temática, tá bom? Tchau.